Novo desafio galera, você consegue deixar o like antes que apareça toda a evolução do alien friagem? Conseguiu? Se inscreva no canal. Fala galera, aqui é o Abcinto, galera, hoje eu quero mostrar pra vocês aqui uma atualização que lançou o nosso Ben 10 Cosmic Storm, né, a versão Alpha. Lembrando, galera, quem quiser participar da versão Alpha, virar Alpha Tester aqui, o link vai estar na descrição aí, tá ligado? Então é só entrar aí. Eu acho que tá 350 Robux, pra quem quiser ver o desenvolvimento do jogo inteirinho. Hoje eu quero mostrar pra vocês como você pode ver, modificou o mapa e foi adicionado novos poderes também, que eu achei muito da hora, então já venho trazer pra vocês aqui com o que tá funcionando. Primeiramente aqui, galera, como você pode ver, esse spawn aqui eu acho que não tem... Esse cara dá pra conversar com ele? Ah, esse cara... Ah, esse aqui é a primeira missão que tem, ó. Pra você derrotar 3, tá vendo? Aqui, deixa eu dar não aqui, porque eu tô ligado, já fiz essa missão do Joke já. Esse jogo aqui, galera, pra quem não sabe, vai virar mais um sistema de quest. Pra você liberar os aliens, por enquanto tem 3 aliens, é o Chama, é o Ernomossauro e o Friagem. O Ernomossauro e o Friagem, você só consegue fazer no Quest, tá ligado? Os botzinhos agora, ele aumentou, ó, colocou ali na frente, ó. Esse mapa aqui eu não sei se vai ser o definitivo, tá ligado? Ou é só o mapa porque tá em Alpha, tá ligado? E modificou daquele campão aberto, o cinza, que é o mais normal. Naquela montanha lá direita ali, ó, como você pode ver, nessa distância, eu acho que dá pra você enxergar mais ou menos. Ali você pode ver que tem o Ernomossauro. Atrás dessa cachoeira aqui tem o Friagem, então as duas missões tá ali e a terceira tá aqui no spawn. Esses aqui são os botzinhos, ó, tá vendo? São, acho que 5, né? São 5 pra você derrotar. Antes era só 3, agora ficou bem mais fácil, né? Eu vou pegar aqui, ó, primeiro eu vou pegar o Chama, pra mostrar pra vocês a modificação que teve nele e os especialistas que foram adicionados. Aqui, ó, primeiro o E, né? Que é o poder que ele já tinha. Ó o Drama. Cara, ficou muito da hora esse Fantasma pra esse Chama aqui. Eu tô com mania de falar Fantasmático, porque eu acho que vou trazer uma evolução dos aliens hoje, mano. Eu não vou falar que eu vou trazer, porque sempre que eu falo dá errado, então vai ter vídeo aí. Ó, o poder que ele adicionou, galera, foi o F. Ó, o F. Ó, tem uma animaçãozinha. Lembra aquele servidor que eu falei pra você que eu curti pra caramba o sistema de voo? Ele adicionou aqui, mano. Olha que da hora isso, galera. É bem mais rápido, mano, pra sair embaixo da ponte. Se liga. Olha isso. Ó, arrasante. Faltou só ele colocar água nesse riozinho aqui, que tá seco, né? Eita, bixiga. Bati de cara ali. Mas olha que legal, ó. Ele para, ó. E pra trás, ó. Olha que louco o sistema de voo, mano. Se liga nisso. Nossa, raspei a cara no chão ali. Ficou muito da hora, mano. Ó a giradinha dele, ó. Porque sempre tá naquela posição de lá. Deixa eu já aproveitar que tô voando aqui. Vou mostrar pra vocês os dois outros points aqui que tem aqui, ó. Tá vendo? Um é aqui, ó. Aqui. Tá vendo friagem, boladão aqui pra você fazer essa missão. Pra você ganhar esse alien. E o outro aqui, ó. No Mossauro, tá vendo? Cara, se eles conseguirem adicionar um sistema, uma cidade, uma cidade. Só pode ser uma cidade normal com as ruas, assim. Uma cidade. E espalhar os aliens por essa cidade, mano. Vai ficar muito da hora isso aqui. Porque imagina. Pra liberar cada alien do Ben 10, você vai ter que fazer uma quest diferente. Tipo aquela quest, essa quest. Uma coisa que eu acho que eu não sei se você tinha mandado pra ele ou eu vou tentar mandar pra ele. É trocar esses bots aqui que você vai fazer as missões, ó. Tá vendo? Esses caras aqui. Por tipo o robô do Vilgax, mano. Fica muito mais da hora, tá ligado? Porque esses aqui são só aqueles bandidos que tem alguns jogos que você faz quest, tá vendo? Troca isso aqui por um robô do Vilgax. Pra fazer a missão. Tem o World of Alien Alpha. A versão que tem algumas que é mais quest, mano. Era muito da hora por causa disso, tá ligado? Naquele lado, na verdade, você juntava a DNA. Esse aqui é mais quest. Tipo, derrote tantas pessoas. Pra você conseguir tal alien, tá ligado? E a cada alien vai ficando mais difícil. O primeiro alien que foi adicionado aqui foi o Hermosal. O segundo é o Friagem. O Hermosal eu acho que é 10, mano. É 10. Derrote 10 que você tem aqueles bots na frente. O Friagem são 15, né? E aumentando pra cada alien, mano. Ia ficar doideira. Imagina. Derrote... É, depende muito, mano. Como eu tinha falado pra vocês. A minha reclamação principal do Infinity. Por que que é? É porque lá... Os bots que você vai derrotar pra você ganhar os Kill Points. São normais, tá ligado? São tipo, só o bonequinho. É só o bot normal. Se você adicionasse uma coisa que tem a ver com o Ben 10. Ia ser mil vezes melhor, mano. Tipo assim. Ah, vou derrotar mil robôs. Eu vou lá e derroto mil robôs. Era que nem no Alpha da World of Alien. Que eu ficava derrotando o robô pra conseguir o pá, tá ligado? É uma coisa diferente, tá ligado? E divertida. Aqui não. Aqui você vai derrotar esses bichinhos aqui e acabou. Seria mais legal se fosse mais voltado. Daria até mais um ânimo a mais pra você conseguir fazer essas quests que tem aqui. Eu tô nível 12 ali, tá vendo? Deixa eu descer aqui. F. Foi adicionado um novo poder também, que é o R. Seria isso aqui, ó. Deixa eu ver se é forte. Ó, o Todd tá aqui. Todd tá me escutando? O Todd não tá me escutando, não. Todd, já tô no vídeo, já. Chega aqui. Ai, caramba. Nossa, 31 de vida. Deixa eu ver como que é esse aqui. Ah, deixa o cara aí com fogo, ó. Só que não... É, com metade da vida só. Mas ficou legal que deixei feito, ó. Mas também tomou um dano tremendo esse aqui. Vou adicionar novos ataques. Vê se você tem aí. O nível máximo dos aliens, galera, por enquanto, é 5, tá ligado? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar os dois, ó. Isso aqui dá mais dano por tempo, mano. Por tempo que você conseguiu jogar essa chama nele. E obrigado por jogar chama em mim, Todd. Valeu mesmo. Não, não devia dar efeito de chama, de fogo, né? Que doideira. Mas tem um efeito de fogo aqui. Deixa eu adotar isso aqui. Eu não tô fazendo quest, mano. Deixa eu pegar a quest ali. Ó o novo ataque. Olha o novo especial aqui, Todd, aqui. Se liga, no voo. Se liga no super-homem. Que da hora. Igual aquele servidor que não gravou da outra vez, tá ligado? Muito da hora, mano. Deixa eu pegar o do friagem. O que é do friagem? É mais... São mais botes do que esse aqui normal, mano. Fazer o... Fazer o friagem. Aqui. Eu vou dar um F. O F já desce na hora, já, ó. Derrote 15, blá, blá. E consigo o DNA. Ah, tá. Boa sorte. Obrigado. Vou dar um F aqui. E voa pra lá. Aqui também, galera. Eu não sei se eu tinha mostrado antes pra vocês. Tem um sistema de apagar, ó. Tá vendo? Ó o chão apagadinho aqui. Ó o jeito que ele é aqui. Tá vendo? Eu posso nadar, tudo apagar. Eu consigo soltar poder, será? É, eu consigo soltar poder. Na verdade, eu não consigo, não. Eu soltei só aquela hora porque eu tinha subido, né? R e o F. Cara, nenhum especial funciona nadando. Nenhum mesmo. Eu tô apagadinho aqui, mano. Deixa eu sair daqui. A hora que você sai, você pode ver que pulou, já deu uma acendida já. Já acende na hora. Tá vendo? Não tem, não tem por enquanto... Eita, bexiga. Nossa, tem passagem aqui embaixo, mano. O que é isso aqui? Ah, não. É só uma passagem mesmo. Não tem aquele sistema, por enquanto, de descarregar o Minitrix, tá ligado? Que é um negócio legal que tem. Mas, tipo, tem que ser um sistema de descarregar o Minitrix, não igual o do Infinity, tá ligado? Que, tipo assim, descarrega o Minitrix agora. Depois de dois minutos, um minuto e meio, sei lá, volta o Minitrix a carregar. Tem que ser aquele sistema. Passou, você ficou... Vai... Três minutos... Quais... Vamos lá. Cinco minutos com o Minitrix. Aí, pelo menos, uns trinta segundos pra carregar, entendeu? Trinta, vinte segundos. Aí, fica da hora. Você, quando fica, deixa muito assim. Fica esquisito, mano. E chato pra caramba também. Você tem que ficar esperando que nem doido aqui. Calma aí. Aí, voltei. É só pra abrir a porta pro cachorro aqui. Você pode ver que aqui tem mais um especial ainda pra ser adicionado. Que seria isso aqui. Eu quero ver se eu consigo... Que nível você tá, Todd? Tá nos vinte já? Eu não sei se nível doze é o máximo, mano. Por isso que eu tô querendo testar. Eu tô no doze, mano. Eu queria ver se dá pra pegar mais um XP aqui. Chega aqui. Ah, é, galera. Além desse do chama, o Friagem também ganhou um novo... Um novo especial, mano. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Ó. Eu não mostro, eu vou testar depois de ver se ganhou. Tá vendo aqui, ó? Ele tem esse aqui. Aí tem o J. Que ele fica assim, né? E tem o X agora. Olha isso. Caramba, você ficou invisível, Todd. Pô, você ficou invisível, mano. Ah, eu pensei que não foi... Tipo assim, eu pensei que era invisível e divisível, tá ligado? Não invisível de eu ver você invisível. Porque pra mim fica um negócio roxo em volta, tá ligado? Do próprio personagem. Eu pensei que pra você ficava assim também. Mas era nos ossos dois, então. Ficou legal, mano. Só que eu não consigo te atravessar, ó. Eu consegui te empurrar. Eu não consegui te atravessar. Olha isso. Nossa, que da hora, mano. Gostei. Aqui lá direito, cara, não tem esse poder por enquanto, ligado? Mas é o X. O X, não sei se é o segundo ou o terceiro poder, mano. Deixa eu dar uma bizu aqui. O que eu chamo é que tem os poderes. Mas eu acho que é... Não, né? Caramba, eu tô apertando o X. Por que o X não chama? Não, o X não chama nem nada. É. É, é mais ou menos isso, galera. Deixa eu ver o Ornambossauro. Aperta o X com o Ornambossauro aí, Todd, pra ver se tem alguma coisa no Ornambossauro. Aqui. X. É, o Ornambossauro acho que não tem muita... Não, chama. Não quero ver a chama. Quero ver o Ornambossauro. Aqui, o Ornambossauro. Cara, doideira se tivesse o botão de Ultimate aqui já, hein? Pra apertar. Seria doideira. Ou, tipo... Galera, um negócio legal que seria doido se ele adicionasse é um sistema assim, tá ligado? Tipo assim, eu tô com o Ornambossauro aqui. Aí, se ele pegar, tipo, nível 15, aí ele libera a versão Ultimate e aí eu clico e vira Ultimate, tá ligado? Seria muito da hora isso, mano. Porque isso obrigaria o jogador a ficar upando, tá ligado? O Pato ia chegar a nível 15 do Alien, do Ornambossauro, ou, tipo, do Friagem pra pegar o Ultimate dele, mano. Nossa, ia ser muito da hora. Porque eu ia querer muito fazer isso, tá ligado? Seria um incentivo a mais pra galera continuar jogando. Aí, nem tanto por missão, mas por ter que upar mesmo e pegar esse bichico aqui, a versão Ultimate dele. Já que já tem o Friagem e o Ornambossauro, seria um bom adicional ao jogo, tá ligado? E o Ornambossauro como só tem porradão por enquanto, ó. Deixa eu ver. Jota. Ih, já esqueci qual que era os ataques do botão aqui, já. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu tentar fazer a missãozinha aqui. Chama. O Friagem e adicionar um bapho de gelo, isso é muito da hora também. Cara, eu gostei desse poder do... Lançar chamas aqui, mano. Oxe, não é pra apertar F, não é pra apertar R. Aí, consegui. Cadê o cara? Nossa, deu uma travada monstra agora no meu aqui. Só que isso aí tira muito pouco dano, né? Ele dá mais dano de efeito, mas tá legal. Não precisa mudar isso aqui não, tá legal. Aí, roubei o kill do... Roubei nada, eu dei o kill pro... Pro Todd, esse ladrão. Aqui, ó. Caramba, nossa, tomei... Cara, esse bicho tá mais forte, mano. Ele não era assim, não. Uma coisa também que seria legal modificar é o sistema direcional disso aqui, mano. Porque, tipo assim, seria tipo aonde o mouse tá mirando, tá vendo? Não na reta que tá o alien. Isso seria uma adição legal pra colocar. Porque fica muito ruim você tentar pegar muito na retinha do carro, tá ligado? Ó o cara aqui. Eu tô confundindo um R com um F, mano. Aí, a gente começa a voar aqui. Eu não sei pra que que ele tá voando. Mas eu acho que o nível máximo... Você tá upando o nível ainda, Todd? Ou não tá? Ah, então o nível máximo é 12, galera. Eu acho que eu devo ter feito algumas missões extras aqui. E pegado um pouco mais de nível. Porque eu não tô pegando mais nível, não. Ou... Tem aquele porém também. Porque pode ser que... Eu tenha que pegar... Pegar nível com um alien específico, tá ligado? Tipo... Hernomossauro. Deixa eu ver. Eu acho que o meu Friagem tá aqui nível. Não, o Friagem tá nível 5 também. Eu teria que pegar nível com o Hernomossauro, mano. Aqui, ó. Só que eu não tenho como pegar nível com o Hernomossauro porque ele não tem ataque. Ele tem a porrada, mas ele é muito alto pra esses bichos aqui, tá ligado? Terei que adicionar uns robozão do Vilgax aqui por Nermossauro enfrentar eles. Pra conseguir avançar um pouquinho, pelo menos, no modo história aqui, mano. Mas, galera, eu só queria mostrar pra vocês os novos ataques do Friagem. Não, o Friagem não seria um ataque. Seria um poder dele, especial. E o ataque novo do Chama. Ô, Todd, ninguém tá escutando isso porque o Bota tá bugado. Você viu, né? Não tá saindo o som dele. É. Mas, então, galera, é isso. Curtiu, chequei aquele like, o botão de gaminho e o seu canal até o próximo vídeo. Valeu, galera.